Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui de volta ao Shadow of the Tomb Raider. A gente tá agora na aprovação da águia. Vamos ver o que nos aguarda, com certeza muitos. Ah, deu uma paradinha aqui. Valente, mas tá de boa. E antes de começar, eu quero mandar um salve para o Talos Silva. Lexi, manda salve. Mano sim, mano. O Guiguinho também pediu um salve. Manda salve, Lexi. Manda sim, salve no próximo vídeo. Vem que o cara pediu. Manda sim, mano. Quem mais que pediu um salve foi o David Sampaio07. O cara também pediu aquele salve. Salve, mano. Tudo beleza contigo? Outro que pediu foi o Hudson Cesar. Ah, o cara pediu um salve. Salve, mano. Tamo junto, moleque. Vamos que vamos. Poderia ser uma escada se estivesse virada. Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo. Opa. Poderia ser uma escada se estivesse virada. O que poderia ser uma escada se estivesse virada? Essa eu não percebi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece que o fogo aqui não fez nada. Vamos continuar por aqui. Dá pra subir? Não dá. Ok. O que a gente tem aqui? Ok. Quando a gente não consegue subir, a gente desce, né? Parece que sim. Ou não. Beleza. E agora? Tem aqui isso. Que eu não faço a mínima ideia do medo que é. Não dá pra fazer nada. Tá de boa. Ela quer ir lá pra cima. Seja o que for, o que ela tem que fazer é lá em cima. Bora. Pra direita. Cara, de vez em quando vai aparecendo aqui o save do jogo. Por isso... Eu acho que eu tô indo bem. Segurar ali naquela parede... Vai. Vambora. Vai. Vai. Agora na próxima, gente. Vai. Beleza. De boa. Eu acho que não é pra baixo. Eu acho que agora é sempre pra cima. Tem essa coisa aqui rodando. Eles não letam ter puxado isso à mão. Pois não. Tá aqui. Beleza. Isso parece promissor. Só que... É claro... Magnífico. A gente agora vai conseguir... Subir nas escadas. Deixa vir. Deixa vir. Deixa vir. E... Maravilha. Não. Vem embora, cara. Pra onde eu tenho que ir? Nossa... Deixa eu passar esse primeiro. Isso. Boa. Deixa eu sair daqui. Antes que isso caia, alguma coisa me bata. Ela conseguiu. Beleza. Agora a gente sobe aqui. Eita. Ok. Vai, vai. Roda, roda. Roda, porcaria. Maravilha. Isso. Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. Isso. Maravilha. Ainda não posso subir essa. Se não pode subir essa, vai pro lado. O que é que a gente consegue descobrir pra cá? Mais velas. Vou sempre pular daqui pra ali. Tá de boa. Não sei porquê, mas isso parece que vai desmontar tudo. Beleza. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? A ideia me parece que é a mesma. Eu ainda não sei é como. Beleza. E agora? Pra gente ter essa parede aqui. Não é isso? Deve ter um jeito de abrir a porta. Deve. A pancada não é? Não sei que tem gemo faltando. Ah, qualquer coisa. O que isso vai fazer? Nada? Ok, peraí. A gente pega o que tem aqui. Sempre ajuda. Cara, agora eu tenho isto. Mas eu não faço a minimidade do que eu tenho que fazer com isso. Vamos ver aqui em cima. Pode ser que ajude. Dá pra puxar? Tá. Isso pode puxar? Maravilha. Ok, já percebi o que eu tenho que fazer. A gente puxa. Prende ali. Vai, 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 vai. Isso. Beleza. Isso vai segurar. E agora... E agora... A gente... Trende lá. Pronto. Ótimo. Agora a estrada deve cuidar. É só gambiarra. Sobe, 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 sobe. A coisa tá ficando sinistra. Segura. Tenho que achar outro jeito de subir. Ok, olha pra ali. Desce. Ok. Deixa passar o outro. Peraí. Maravilha. Ai, não, 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 não. Ah, cara, sério? Ah, dá pra passar ali. Sobe, sobe. Ok. Agora vai junto. Não sei pra onde eu tenho que ir. Eu só sei que eu vou. Eu imagino que eu queira subir, certo? Aqui. Imagino... Imagino mal que eu quisesse continuar subindo. Não quero. Será que já dá pra subir aqui? Não, né? Tá de boa. Dá pra subir. Sobe aí. Deixa eu agar nessa parede. Agora vamos pro outro lado. O que tem aqui? Só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Tá de boa. Galera, segura aqui. Ok. Tentei segurar do lado errado. Percebi. Ou não. Caraca, mano. Fui mesmo, mesmo em cima. Bora. Ok. Bem maneiro. Ah, agora eu acho que é pra ali. Passou. Vai. Eu podia ter deixado cair. Cuidado. Aham. Então... Ah, isso roda. Ok. Deixa ele rodar mais uma vez. Roda. Isso vai ter que ser agora. Sobe. 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 Caraca, moleque. Sobe. 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 Vai, Laura. Vai, Laura. Vai, Laura. Isso. Tentos muito sinistro. Sobe, Laura. Caraca, maluco. Pronto. Jonah, passei da provação do vento. Devo tá chegando na cidade oculta. Provação do vento. Provação da águia. Esse aqui já ninguém mais faz. Ela foi a última. Vou pegar isso. Tem uma coisa ali também pra pegar. Isso depois sai como experiência. Boa. Depois ajuda. É isso. E mais nada. Por aqui. Vambora. Tá de boa. O que tem aqui? Tá cheio. Tem mais nada. Cara, é legal isso. Agora você tem mais controle. Se você quer mergulhar ou não. Quanto antes você não tinha esse controle, agora você já tem. Cara, isso é bem legal. Essa caída aqui não foi nada legal. Ela escorregou. Vambora pra cima. Nada a ver. Como é que ela conseguiu cair ali? O que a gente tem aqui? Tem isso. E não tem mais nada. Ok. Eu quero subir. Certo? Certíssimo. Sabia que eu não tenho como subir aqui. Aham. Aham. Vambora. Cara, ela se mete em cada buraco. Cidade oculta. E é isso aí, galera. Conseguimos passar pela aprovação da águia. Quero agradecer a todos por terem assistido. Deixem os vossos likes e comentários. Principalmente os vossos comentários. Que assim que eu analise se vocês estão gostando das séries ou não. Se quiserem likes, galera. Peçam like. Vocês já viram que eu tenho colocado aí no vídeo. Acho que assim fica bem mais fácil mandar esses salves aí pra vocês. Os likes, essas coisas todas. Galera, valeu. Falou. Eu vou nessa mais uma vez. E... Fui. E aí E aí E aí